O cara parou a caminhonetinha, abandonaram lá, parece que o dono da caminhoneta, que é o patrão dos meninos que fez coisa errada, falou, não, a cachorrinha eu vou ficar comigo, entendeu? Então dá pra perceber que ele é um homem bom de coração. Os funcionários que fez coisa errada e usou o veículo dele, hein? Vamos ver a reportagem? Você, Bruno. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que o veículo para em frente a uma casa em Maringá. De dentro, desce um homem carregando um cachorro em uma caixa, abandona o animal e volta para o carro, que sai rapidamente. O cachorrinho tenta ir até o veículo, mas não alcança e é deixado para trás. Fica ali, na rua, sem saber o que fazer. Logo após essas imagens chegarem à polícia civil, com os dados do veículo, os dois homens que estavam no carro foram localizados e presos. O fato é que aquele indivíduo que estava no carona, evidentemente abandonou aquele cachorro à própria sorte. Tanto que o bichinho tenta correr atrás do carro depois, não aguenta por alguns metros, mas não aguenta que o carro saiu em disparada. E fica evidente que ele, propositalmente, corre para dentro desse carro para sair para não dar nem tempo do cachorro tentar entrar no carro. O homem que aparece abandonando o animal é de origem venezuelana. Os dois trabalham em uma vidraçaria de Maringá. Como o carro que eles utilizaram era da empresa, o dono foi multado em dois mil reais. Pela placa do veículo, nós identificamos quem era o proprietário, fomos até ele e a partir daí a história toda se desvendou. Mas como ele é o proprietário do veículo, foi a ele aplicada a multa de dois mil reais. Para o cachorrinho, o final da história, caso ele fosse para a rodovia que fica ali ao lado, poderia ser bem diferente e triste. Mas a notícia é boa. Olha ele aí, no lar temporário. Uma coisinha mais fofa do mundo, aguardando pela nova casa. Depois que as imagens foram divulgadas nas redes sociais e também na televisão, muita gente apareceu querendo adotar o doguinho, que na verdade é uma cachorrinha, muito carinhosa inclusive, muito calminha, viu? Só que sabe quem foi escolhido para ficar com ela? O dono da empresa onde as duas pessoas que agora estão presas trabalham. Ou melhor, os donos. A Jennifer, que também é proprietária da vidraçaria, foi quem veio ao encontro da cachorrinha, que agora já tem nome, Cristal. Eu tenho duas filhas, né? E a minha filha maior vem pedindo sempre um cachorrinho. E eu conversei com ela, falei que é uma coisa muito séria, né? Que não pode hoje querer, amanhã não querer mais. Uma responsabilidade. Então a gente estava amadurecendo essa ideia de responsabilidade dela para comprar o cachorrinho para ela. E daí eu acho que veio como o destino, né? Deixou tudo certo para a gente que tinha que ser ela. E hoje ela já tem nome, é Cristal, que foi minha filha que colocou o nome dela. Então eu acho que tudo aconteceu para esse final mesmo, era esse final que tinha que ser. De acordo com a Jennifer, os dois funcionários que abandonaram a Cristal serão afastados temporariamente. O venezuelano estava na empresa há pouco mais de 30 dias. E eles não entendem o porquê dos dois terem feito isso. Tivemos a surpresa, né, já dos policiais na nossa empresa, mostrando os vídeos, a filmagem do ocorrido. E para nós foi um choque, né? Um choque porque poderia ter feito de outra forma, era só conversar, era só, né? A gente com certeza ia achar um ar para ela. Mas assim, a gente não sabia de nada e soubemos já com a polícia. Então ficamos todos em choque. Para a Cristal, final feliz. A pequena já recebeu todos os cuidados dos veterinários da prefeitura. E se antes estava perdida, sem saber onde os próximos passos a levariam, agora já sabe que pela frente terá um futuro cheio de muito amor e carinho. Vai ser muito amado e muito bem acolhido por nós. Tá aí, parabéns pela atitude dos donos da empresa. Eles não sabiam que os funcionários fizeram aquilo, né? Só viram a hora que vira a imagem, a empresa foi multada em 2 mil reais, porque como multa-se o veículo que abandonou o animal, a multa vai para os patrões aí, eles vão ter que pagar a multa de 2 mil. O venezuelano e o outro que continuam presos, vai passar pela audiência de custódia, quem vai decidir se eles vão ficar presos ou não é a justiça. E a Cristal, que agora tem nome, já está no novo lar aí, entendeu? Então, vamos perceber que os patrões, eles são bons de coração. Então, já adotou, mas o Bruno falou que a cachorrinha realmente é uma cachorrinha dócil mesmo, a Cristal, que já tem nome agora, né? Mas eu queria entender, por que que os caras foram largar a cachorra no meio da rua, na beira de uma rodovia, com risco de ser atropelado, né? Aí, moçada, sem juízo, hein? Sem juízo. Estão afastados, mas eu acho que os donos vão mandar eles embora, né? Você acha que não vai mandar embora, não? É, num primeiro momento é afastado, mas eles estão presos por enquanto. Com que cara eles vão chegar lá na empresa também, na hora que sair da cadeia, falar, eu voltei pra trabalhar aí. Será que eles vão ter coragem de voltar lá? Mas isso sirva de exemplo pras pessoas nunca mais abandonar cachorro em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tem sempre uma câmera vigiando. Vem comigo que agora...